Música Pode descer. Espera um pouco, ei ei, o que tem aí? Chá gelado. Chá gelado, uma ova. Vai pra casa. Até parece, eu vou entrar no palco. Você não vai entrar no palco, você vai pra casa. Calma aí, é só um drink. Qual é o problema? A Ali vai entrar no lugar da Nikki. Ela não sabe dançar a minha parte. Ela sabe sim e vai dançar. Não, 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 ai meu Deus, eu não posso fazer isso, é o número da Nikki. Não, 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 espera aí, você disse que sabia as coreografias. Eu não quero passar na frente de ninguém. Então não passe. Me escutem vocês duas. Você vai entrar e você vai pra casa. Toma, veste isso. Dave. A tesca é falar com você. Falou que é urgente. Agora eu não posso, estou trabalhando. Não diz que eu não avisei. Ah, droga. Dave, isso, Dave, aquilo. Todo mundo quer que eu faça alguma coisa. Um dia ainda vão me pedir pra cantar. Um dia ainda vai me pedir pra cantar. Desce, o que é? O que está fazendo aqui? A Nick disse que você estava me procurando. A Nick disse isso? Vai, abaixe a cortina, agora. Tchau, obrigado por terem vindo. Para. Sobe, cursinho. I need a tough love. Yeah, yeah, yeah. I need a tough love. I need a tough love. Yeah, yeah, yeah. A tough love. Yeah, yeah. When he kisses me, I get that thrill. When he don't wiggle, I'm fucking still. I want a tough love. Yeah, yeah, tough love. Woo, I need a tough love. Yeah, yeah, tough love. Uh-huh. Seven sisters got nothing on here. I'm talking about a lover of badness. When everyone will talk about how we got me fixed, it ain't voodoo, it's dark, but when you'll be the greatest lover that ever come to pay, no one ain't got half the chance either. It's a tough love. Yeah, yeah, tough love. Woo, he's a tough love. Yeah, yeah, tough love. Uh-huh. Hey, hey, hey. Hey, 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 make me live. You make me cry. You'll be so tough. I'll make fitness come alive. I'll do anything that he wants to do. I'll step on a chance. It ain't no way to do that. Yeah, 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 yeah. Top love. Woo. Top love. Yeah, yeah. Top love. Yeah, 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 yeah. I'll come to the world. Yeah, 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 yeah. Top love. Yeah, 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 yeah. Top love. Uh-uh. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto